Ando sente rap no bagulho O nosso mar de gente Me encontro O que está dando contra a corrente Abuso da expressão de opinião E o uso constante de cor decente Vejo o egocentrismo Dominar o poder de raciocínio E crença e cegar seus crentes Me sinto louco, meio fraco Psicótico igual normalmente Porque está tudo errado E eu não sou tão inocente Laboratórios criam doenças Famácias vendem a droga pura Prejuiciados pacientes Ironicamente A mídia maquia a verdade Dita o que é certo e aliena Nós e a gente inteligente É quem se mantém na linha eterna Que foge de tudo isso sagazmente Porque de tanto tentar lidar com a ignorância É meu diagnóstico de louco Receitado miniclinicamente Vou deixar que os mortos Enterrem seus mortos Já que nasceram prontos pra morte Me vão na frente O que eu quero é vida Simplificadamente Entre dizer o que é certo e errado Eu digo Pense novamente Pois se tudo é uma questão de opinião Dizer que existe um certo Certamente seria dizer inutilmente O sistema é foda Mó chacota Importa Repina e distribui a droga E licita É quem cobra cota Os monstros de bota Abusantes do falso poder Na fada da policia Mó covardia Em cenário final é morte Eu no puro surto Vendo o olho a triste Da tia de luto Que me deixou pensar Te vi confuso Me entorpecendo Atrás de um porquê Disso tudo Porque quem sente é nós Novamente Quase que normalmente Vou me afastar Dessa densa reali Presunçosamente Sendo protestante Ao presente Internos conflitos Briga interior E quem cria a mente Versos com o ser instrumental Com poder de explodir Um AK mental Aplicando Inremetante Velocista Pique-papa-légua No espinote Sobrevivente Ao pláudio Resistente A morte Do coiote Lada a lado Com a fé E se desprende De sorte Que tem mal De despedidos Que no mundo da morte Então se tu quer Sucessar a chefe Não me note Já que Não tem mornete Dizendo no coiote Eu não fleto Com as briguetes Que brotam Com bundas gigantes E pequenos shorts Másquitos esqueletes Com pequenos tops Que fletam Com moleque Que tiver melhor porte Se tiver uma motota No motor Uma impotente Ela te rola Se mole Pira no bumbum E a gente que decote É que eu tive que Consulha essa sorte Eu já tive que Fodem Uma vacila Que quiser Nóis que é da rua Que não pode Não fode Mas se tiver Tá onda Justa ao final Se rebota Não foge Não sou de me achar Nem de me fazer De forte Mas não preciso De bloco Deixa eles fazendo Um rolezinho Atrás de você Então me concentra Escreva 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 A vida é uma escola É Realmente Se questionar Quem prestou atenção Na aula Do fundão Desemprezo